Para a Tereza, o amor não basta. O Mariano tanto faz continuar o resto da vida nesse bairro pobre e eu não aguento isso. E o que ela mais deseja esconder. A Tereza não tem nem onde cair morta. A Tereza é pobre. Todos vão descobrir. Tereza já vem! A porta de vômito da nossa turma! Ninguém vai voltar a me humilhar. Segundo capítulo de Tereza.